Se não fosse amor demais Se não fosse essa paixão Buscava outra companhia Se eu vivesse de ilusão Era uma festa todo dia Mas eu sei que não tem jeito Eu não vou te esquecer Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é a tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só teu corpo que eu vejo Se invento uma ilusão É tua boca que eu beijo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer Se é teu jeito de ser Eu te amo Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é a tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só teu corpo que eu vejo Se invento uma ilusão É tua boca que eu beijo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer Se é teu jeito de ser Eu te amo Eu te amo Mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer Se é teu jeito de ser Eu te amo